Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que nos 5 minutos claramente está acumulando numa cunha triangularizada. Agora a gente estressou há poucos segundos atrás a base dessa cunha, bateu 5,740. A gente vai voltar para ver o app pipocar em 58,500 para depois buscar de novo 59,100. Gente, o ambiente ainda está muito tóxico. A BTC, ela nos 6 horas, rompeu a VWAP mensal. Aqui nos 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente se livrou dessa LTB que estava aprisionando a BTC. Agora a gente está cedendo a força gravitacional da própria VWAP mensal. Mas não tem como negar que o ambiente continua tóxico, o índice do medo e da ganância ainda não está ganhando musculatura em favor da ganância. Muita gente ainda está ressabiada, achando que o mundo cripto já desenhou um topo, que vai corrigir mais. Mas eu ouso afirmar aos senhores que quando narrativas fudes como essa do despejo do governo do governo alemão, que são narrativas sem sentido, a narrativa do despejo da MT-Gox vai assombrar o mundo cripto para todo sempre. Basicamente depois que a MT-Gox foi hackeada em 2014, em que os hackers levaram 500 mil BTCs, na época que uma BTC valia 100 dólares, e eles ainda ficaram com 500 mil BTCs que são distribuídas a cada ciclo quatrienal do mundo cripto, a cada pós-ralving, eles promovem uma nova distribuição. Essa narrativa vai assombrar o mundo cripto para todo sempre. Vai assombrar o ciclo de 28, 29, vai assombrar o ciclo de 2032, 2033. O que acontece é que os senhores não podem deixar o horizonte ficar turvo. A gente está com uma divergência de alta brutal aqui no RSI, já que toda vez que a BTC promove essa armadilha de ursos, que é a perda da MM200, deixa eu botar aqui no gráfico diário ancorado pela MM200, toda vez que a gente promove essa armadilha de urso aqui, que é a perda da MM200 com divergência lá no RSI, isso aqui historicamente tem sido um sinal de fundo brutal e tem gente ousando desembarcar do mundo cripto. Gente, eu reconheço que o sentimento, por causa do índice do medo e da ganância, ainda está muito tóxico. Toda vez que o sentimento fica nesse estágio, provavelmente a gente está muito próximo do fundo. A gente, na minha leitura, já desenhou o fundo. O Bitcoin está mostrando essa divergência de alta no RSI estocástico, ela perdeu a MM200, mas toda vez que há esse descompasso entre uma armadilha de ursos quanto a perda da média móvel de 200 períodos com o RSI estocástico piscando alta, isso normalmente é um fundo. Agora, esse sentimento excessivamente pessimista com narrativas completamente sem sentido, sem qualquer base, despejo da MT-GOX, despejo pelo governo alemão. O governo alemão já até anunciou que fez uma recompra de 111 milhões de dólares depois do suposto despejo de míseras 1065 BTC. já fez o buyback porque o legislador diz que BTC, o legislador alemão falou que BTC não pode ser vendida, tem que ser só comprada. E tem gente ousando repetir esse mantra desse food, despejo pelo governo americano, nova rodada de repressão da SEC, até o viés ultra-rocks do Fed, que está chegando ao fim, virou narrativa. Gente, vocês não podem se deixar cair por essa armadilha. Como quase sempre acontece em todos os fundos, o sentimento fica muito pessimista. É esse sentimento ultra-pessimista que faz o mercado de futuros perpétuos, no sentido long, ficar leve o suficiente para a BTC voltar a subir. Na minha opinião, a BTC já desenhou o fundo dessa última corretiva. O mais factível é que agora a gente volte a estressar o interior da banda de Bollinger, aqui fracionada na Fibo, a gente volte para 62, talvez 64 mil dólares, e isso aqui vai explodir para 72. Quem não estiver embarcado em altcoins de auto-octanagem não vai conseguir surfar de forma apropriada o que vem depois, porque muitas altcoins vão basicamente dobrar de valor no retorno da BTC a 72 mil dólares. Por isso, eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque quando a dominância começar a desabar e vai desabar, não vai dar tempo para os senhores embarcarem de forma segura. Eu volto a repetir, a queda da dominância, obviamente, não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada que a expansão do market cap da BTC, que vai continuar subindo. Só que quando isso aqui abriu o Morobuzu para baixo, muita gente vai querer voltar para a Solana achando que ela fez topo, ou achando que ela vai bater 210, vai ali fazer um fundozinho em 200, para depois explodir para 250, o sujeito não vai conseguir entrar, porque vai ser um movimento espasmódico. Ela não vai respeitar o topo de 210. A Solana basicamente vai explodir para 270. Aí o sujeito vai entrar desesperado em 270. Aí ela corrige para 220, para depois explodir para 300. Aí o sujeito se desespera, compra 270, sai a 220, e aí depois recompra 300, num desembarque, reembarque, desembarque, reembarque. E quando a Solana estiver valendo 1.200 dólares, o sujeito não vai ter nem 20% das Solanas que ele teria se ele simplesmente aguardasse esse desdobramento da expansão do market cap das altcoins. E eu volto a alertar os senhores, não é preciso alavancar nesse mercado para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Não é preciso ir para o mercado de futuros perpétuos e colocar vezes 3, vezes 5, vezes 10, porque vocês serão liquidados. Basta entrar no mercado à vista e spot com as altcoins corretas, que vocês terão e verão ganhos indecentes, absurdos, obscenos. Não caiam na cantilena desses supostos crypto-influencers que não sabem nada, basicamente não viveram um ciclo inteiro com um Halvin, um Buran, um Inverno Cripto e outro Halvin. Eles não vivenciaram isso, eles falam do que eles não sabem. Eu volto a alertar os senhores, não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos indecentes. Basta comprar as altcoins corretas. Eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Basta clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não fiquem de fora dessa mega transferência de riqueza que talvez seja a maior transferência de riqueza desse século. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, que tem muita gente pedindo, subindo 1,64%. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.